Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos dar um tempinho conteoso hoje pra mostrar pra vocês, atrasado, peço desculpas, tá? Um gameplay, né, que saiu aí há umas três semanas, né, mostrando como que é a luta no jogo, né, do Assassin's Creed Odyssey Contra a medusa, a cabeluda, a cobrona, esse demônio do mal aí. Eu não vi, tá? Eu só vi lá a notícia e tal, dei uma espiada muito rápido, não vi o conteúdo E quero ver junto com vocês aqui pra gente poder analisar juntos, tá? E ver qual é que é, como é que está, se tá difícil ou não. Mas antes, já deixa aquele seu like pra dar aquela força absurda grega E se não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, tá? Conheça meu conteúdo e gostando, se inscreva, pessoal Vale a pena ressaltar também, galera, que o canal tá com uma vaquinha pra compra do game, tá? Do novo Assassin's Creed Odyssey na sua versão mais completa Pra que a gente possa trazer pro canal um conteúdo diferente, completo, do jeito que vocês conhecem já, né, o meu trabalho Então quem quiser e puder ajudar, tá o link na descrição aqui do vaquinha Vai lá, faz a sua contribuição, dá aquela força, beleza? Quem não puder, não tem problema nenhum Só de você estar aqui, já é uma honra pra mim, obrigado! Bom, pessoal, começamos de onde? Do início, né? Como diz o maluco lá do assombrado Bom, Medusa Medusa é um monstro, né, místico lá da mitologia grega Que todo mundo odeia, todo mundo sabe que é incrivelmente terrível e tal Mas ninguém sabe o porquê ela se tornou isso e o que há por trás dessa história, né? Medusa tinha duas irmãs, também divindades Mas ela era a única de forma humana e mortal As três moravam ali no templo de Atena, serviam a Atena E Medusa, por sinal, era a mais bela de todas E era muito cobiçada por guerreiros e deuses também Numa certa noite, Poseidon, espertão, invadiu o templo de Atena e violou Medusa, cara Violou a garota lá E Atena, por sua vez, ao invés de defender a menina, não Ficou muito brava porque seu templo, né, foi invadido e tal, não sei o que E ainda castigou a garota, transformando ela nesse monstro Que todo mundo conhece hoje, né? E a baniu de lá Ela estando aí esperando um filho de Poseidon Banida ali já, né, do templo de Atena Atena ajudou Perseu, dando a ele um escudo No qual serviu de ferramenta, né, pra poder matar a Medusa, cara Perseu foi lá com o seu escudo, né, em forma aí de espelho e tal E conseguiu matar o monstro, digamos assim, né Matar a Medusa e decapitou a sua cabeça A Medusa, desde quando era humana, né Ela já tinha aí esse poder de petrificar as coisas pra se defender, né Mas depois que se transformou em um monstro, obviamente Usava isso à torta e à direita Olha só que situação, velho Ela foi traída por Atena duas vezes De novo a Atena, velho Kratos que o diga, né Atena traiu ela duas vezes, mano Primeiro quando baniu ela por ter sido violentada, cara Olha que nada a ver, né E depois ainda ajudou Perseu a ir lá e matar a garota, né Bom, diz a lenda que mesmo depois de decapitada, né A cabeça dela ainda tinha o poder de petrificar E Perseu guardou pra si, usando contra seus inimigos e tal Essa é a história resumida no máximo Porque o nosso foco aqui é ver o gameplay, tá Mas agora que vocês conhecem um pouquinho e sabem quem é a Medusa Bora lá pra entender melhor sobre o gameplay que a Ubisoft preparou pra nós nesse jogo Cara, olha os malucos tudo petrificado, meu Pelo que deu a entender Nosso protagonista aqui tá indo de encontro ao covil, né Da Medusa A pedido da Brice Que ela tá à procura da amiga dela E na verdade a amiga dela é a Medusa, é isso? Pelo jeito é Uou! Era uma vez Aqui o jogador tá jogando com a personagem que eu quero fazer o gameplay, né Que é a Cassandra Ó, e já deu pra ver o primeiro poder dela Que é invocar os malucos que ela petrificou pra lutar contra você Enquanto isso ela vai atacando lá o seu raio de petrificação Mano, olha quanto de dano dá 14 mil de dano, velho Meu Deus Ó, 28 mil de dano 13 mil, 27 mil E quase que não faz nada na Medusa, velho Já deu pra ver Não sei se o cara tá jogando aqui no hard, né Mas já deu pra ver que não vai ser fácil Olha só Então beleza, o primeiro poder dela era invocar O segundo já deu pra perceber Que ela fica invisível, né Ela fica invisível e você não consegue dar dano Quando ela tá energizando você não consegue acertar Ó, uns raios muito loucos Igual o dragão lá do Kratos no God of War Basta ficar atrás desses pilares, pelo que deu a entender, né, que o raio dela de petrificação não te pega Beleza, aqui o cara foi esperto, usou aí um combo, né, que é um daqueles golpes especiais que tá ali embaixo no canto inferior esquerdo Que caramba, que caramba, tem 8 mil, meu Deus Você tá ansioso por esse jogo, velho? Eu tô demais, mano, tô demais Olha lá, ó, aqui ele quase ficou petrificado, mas um pouquinho ele se ferrava E é legal que cada personagem, né, petrificado ali tem um nome, né, era uma pessoa mesmo Não é um NPC qualquer Mano, olha que loucura O cara foi, meu, o cara quase se matou ali, ó Ó, ela dá um agarrão, tem que fugir do agarrão Não pode chegar perto quando ela energiza Cara, tá muito bonito Eu vou ser sincero, pessoal, eu não gostaria de ter visto isso Porque assim, cara, mas tô trazendo pro canal porque com certeza vocês querem conhecer, né Mas, velho, esse game, na minha opinião, foi o game mais vazado da história Meu, tem muito conteúdo no YouTube É uma loucura, cara, é uma loucura Eu acho que todo mundo aí que for um pouco mais curioso vai conseguir platinar o jogo no YouTube, tá ligado? Vai conseguir ver tudo do game Mas, enfim Ó, já deu pra ver que as sequências dela não mudam, pessoal É isso aí mesmo Energiza, fica invisível, taca o raio lá, petrificador Fica vulnerável E você consegue atacar Massa, velho, muito massa Opa, só porque eu falei, hein Mudou Variação diferente agora Ó, ela sumonou os malucos Continuou tacando o raio de petrificação Caramba, aqui o cara se lascou, hein, velho Olha isso Quanto inimigo, velho Uou Powerful Mano, que da hora esse golpe Matou todo mundo Bom, ficou claro, né Já tava meio assim Meio citado que por cima, né Que teríamos mitologia Mas depois desse vídeo, cara Não tem nem o que contestar mais Assim como os deuses lá Que o Bayek teve que enfrentar no Assassin's Creed Origins Vamos enfrentar aqui Os monstros, né Místicos e tal E talvez até algum deus, né Vai saber, né Na Grécia antiga Torna o jogo mais chato De maneira nenhuma, velho Aí ela conseguiu vencer Cortou a cabeça dela também ou não? Cortou Cortou um cabelo Cara, olha aí A Medusa tava em posse do... Da maçã do Eden É isso? Bom, galera É isso aí Cara, que demais O quebra-pau com a Medusa Espero que não vazem mais nada Até porque o jogo já tá aí pra sair, cara Aí a gente tem que trazer o conteúdo Mas não antecipado Dessa forma, né Quase de um mês antes Quinze dias antes É chato Bom, pessoal Se vocês gostaram Não esqueça de deixar seu like Pra dar aquela força Comentem o que vocês acharam aí Do personagem Eu particularmente Curti Na boa Curti mesmo E tô muito ansioso Pra que no próximo dia 5 Né De outubro Do próximo mês aí Já consigamos colocar Muito Conteúdo Desse jogo Eu acredito Cegamente Que teremos aí Um ano e meio Dois anos De gameplay Galera Sério Vai ter muito Conteúdo Ainda não? Se você gosta Alegre-se Porque aqui vai continuar Sendo O seu espacinho Predileto Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Fiquem com Deus Fiquem com Deus